Na residência localizada na rua Ébano, no Jardim Vitória, em Maringá, os policiais apreenderam três porções de maconha, um cigarro da droga, 53 pedras de craque e mais de R$ 260,00 em dinheiro trocado. O morador da casa, Rafael Rocha Neves, o Rafinha, de 19 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O outro rapaz que estava em frente à residência também foi encaminhado à delegacia por porte de droga. Ele estava com um cigarro de maconha. Rafinha acabou confessando a polícia que usava a casa para a venda dos entorpecentes. Trabalho aí contra o tráfico na cidade de Maringá pelas equipes aí da polícia militar não param. Exemplo disso foi feito aí nessa noite uma prisão aí pela equipe da Rotam, é uma boca de fumo ali no Jardim Quebec, onde foi apreendida diversas pedras de craque, uma porção de maconha, dinheiro e o traficante ali, o dono da boca também está preso, juntamente com outro usuário de drogas também que estava próximo ao local. Segundo a polícia, no momento em que avistou a viatura, Rafinha tentou fugir. Depois que foi pego aqui, a droga acabou sendo localizada. Algumas pedras de craque estavam no banheiro, escondidas na privada, enquanto as outras estavam no quintal da residência. As porções de maconha foram encontradas em um saco de cimento. A residência já vinha sendo monitorada pela polícia militar. O local era alvo de várias denúncias no 181, o narco denúncia da polícia militar. Para isso tem o telefone 181, é o narco denúncia, onde a pessoa pode ligar e sem ser identificada, ela vai passar as informações, a denúncia a respeito do tráfico de drogas, como características de pessoas, locais, horários, veículos que são utilizados, o modo operante daquela situação de tráfico de drogas. Rafael ficou preso à disposição da justiça e o outro rapaz foi ouvido, autuado por posse de droga e liberado na sequência.